Olá minha querida amiga Estrelinha, música linda Não há força que nos separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Há uma chance Pra gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Quando um de nós vai ter que abrir Quando um homem e mulher Se deixam levar É fácil viver mais É uma estação É uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Que se pode inventar o amor Ao mais Que se pode inventar o amor �만 Tem que ir Não há Você significa tämä foi ベ aram Legenda por Sônia Ruberti